Olá galera, eu é o Matheus aí, com mais uma dica pra vocês aí. O veinho virou pra veinha dele e falou Minha veia? Minha veia, quando eu morrer minha veia vai chorar muito? Ela disse Claro meu vei, eu choro por qualquer besteira. É isso aí, é isso aí gente. Passando por aqui, aqui o assunto aqui é QR Code, gerar QR Code. Já que eu fiz aí de alguns bancos aí, eu vou fazer de todos aqui. Bom, hoje eu vou fazer aqui da Santander, eu vou procurar aqui o aplicativo da Santander, como gerar o QR Code pra pagamentos. Aí o QR Code aí da Santander. Vocês podem estar gerando QR Code, apresentando aí pra o cliente, imprimindo, mandando pra explicar, pregando na parede. O importante é que você tenha o QR Code, pra que o cliente paga com o QR Code e você está recebendo aí mais fácil. Você não precisa falar, tá, qual é a chave? É CPF? É e-mail? É número de telefone? É chave aleatória? Não. Pague com o QR Code, que você vai fazer um bom pagamento aí. Então eu vou ensinar pra vocês aí da Santander. Santander, Deus do céu, cadê o aplicativo? Sumiu? Opa, achei aqui. Uai. Bom, eu vou entrar aqui na minha conta Santander. É lembrando, lembrando que... Bom, já alongado aqui na minha conta Santander, lembrando aí que você só acha essa opção aí de Pix, aqui no Way da Santander, é se você tiver a conta. Se você não tiver a conta, uma conta Santander, se você tiver só o cartão e o aplicativo da Way, essa opção do Pix não aparece pra vocês. Então tem que ter a conta. Então pra gerar o QR Code aí da Santander, vamos clicar aqui em Pix. No caso aqui, vamos clicar aqui em cobrar. Cobrar, código QR Code. Bom, aqui nós não vamos colocar também nenhum valor, tá colocada a chave aqui que é e-mail também aqui. Vamos clicar aqui em continuar. Vamos clicar aqui em gerar código QR. Pronto, o código já foi gerado aí com sucesso. Então é só dar um print aí no teclado aí do celular e tá compartilhando aí pro e-mail ou pegar na galeria. Ou se preferir, pode tá clicando aqui em cima, no canto direito aí, compartilhar. Aí pode tá compartilhando aí pra um e-mail. E baixando o QR Code lá no e-mail. Ou compartilhar pra um amigo. Entenderam? Então gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha, se inscreva no meu canal. E até a próxima.